Olá pessoal, o Edson Sousa aqui mais uma vez, mais um vídeo aí para o canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o cenário do mercado financeiro com relação ao coronavírus. A minha posição, o que eu estou fazendo ou não fazendo com relação às ações, mas vou colocar também o que eu acho, e uma análise rápida na questão econômica, com essa paralisia total, quarentena de todos aí. O fato é que isso é uma opinião minha, não quer dizer que seja a verdade de todos. Todo mundo tem total liberdade para discordar, nos pontos que eu vou falar. Porém, eu não sou especialista de saúde, mas eu analiso números. Então assim, o mercado da economia em geral, ela precisa ter uma análise numérica, porque pode ter alguns fatores que vão piorar com as atitudes todas que estão sendo tomadas. Ok pessoal? Antes de mais nada, eu queria vir aqui até me justificar e desculpar a minha ausência por um certo tempo. Lembrando para quem não sabe, mora a minha esposa, a minha sogra e eu aqui em casa. Minha sogra é uma senhora de 89 anos, que passou por alguns períodos de complicações. Ela teve até um estado meio grave, graças a Deus, já conseguimos contornar, controlar. Minha filha também saiu ainda há pouco de uma pneumonia. Então assim, foi um estado que quis um pouco mais da minha atenção, então tive que largar um pouco o meu trabalho de lado. A gente, acho que qualquer um, há nenhuma situação que eu faria o mesmo, tá? Mas o fato é que minha sogra está bem, graças a Deus, necessitando de cuidados, mas de saúde, graças a Deus. Ela melhorou, minha filha também está bem. Não foi, não teve diagnóstico de coronavírus, né? Elas duas, tá? Foi consequência. Minha sogra porque é uma senhora, né? Já tem uma idade super avançada, na casa dos 90 anos. Tá? E minha filha pegou uma pneumonia que também conseguiu ser controlada, já está retomando os trabalhos, está tudo tranquilo. Tá ok, pessoal? Então, o primeiro fato é, o coronavírus, ele é uma ameaça muito grande, né? Global, sim, com certeza. É um caso grave? Com certeza é um caso gravíssimo. Tá? Porém, né, ao meu ver, o que a gente não pode, né, os governantes não podem deixar, é parar o Brasil de vez. Parar tudo, paralisar o país e a sua economia, porque vai acabar quebrando o Brasil. E vão ter números fatais muito piores pela questão do desemprego, fome. As pessoas não vão conseguir trabalhar, não vão conseguir comprar o seu alimento. O governo agora está preparando uma ajuda aí de 600 reais para os autônomos, para as pessoas que estão paradas, mas, enfim, a gente sabe que muitas das vezes esse dinheiro não vai ser o suficiente, tá? Então, assim, seria até irresponsável, da minha parte, falar o contrário do que eu acho, tá? Mas, assim, eu acho que a economia deveria voltar a girar, com todo o cuidado de prevenção, né, a higiene das pessoas, álcool em gel, tudo isso que está sendo falado. Acredito que deveria, sim, ter uma quarentena, né, para o grupo de risco, né, para os idosos, para as pessoas que são mais suscetíveis ao vírus, e o vírus se torna mais danoso para esse tipo de pessoa, tá? O fato é que a economia precisa gerar, entendeu, pessoal? Então, assim, é muito simples falar assim, ah, vamos ficar em casa todo mundo. Por exemplo, para mim, né, eu ficar em casa não vai mudar muita coisa. Eu trabalho em casa. Então, assim, meus negócios, a maioria dos meus negócios são online. Pouquíssimos são físicos, né, e, assim, não corresponde a muita coisa da minha renda. Então, para mim é fácil falar assim, não, vamos ficar em casa, entendeu? Mas e para o pedreiro, para a empregada doméstica, né, para os ambulantes que estão na rua, tem que vender uma coisa, as pessoas trabalham vendendo almoço para comprar a janta. Então, assim, é um caso muito crítico, tá? E, com certeza, a economia vai balançar bastante por conta dessa questão, tá bom? Eu vou também agora, tá, fazer uma análise aqui de mercado, Bolsa de Valores. Vamos ver como está se comportando os índices no mundo, né, ver qual é a perspectiva, a projeção, né, e principalmente a recuperação das nossas Bolsas de Valores, daquilo que eu vejo, daquilo que eu acho, tá? Então, pessoal, lembrando, eu não sou o dono da razão, não sou o dono da verdade. Essa é uma posição particular minha, tá? Eu acredito que, com o isolamento total das pessoas, sem o comércio voltar a funcionar, isso vai se agravar, né, vamos ter mais mortes, não por conta do vírus, mas sim por conta de outros fatores, tá? Principalmente as pessoas que não têm condição, as famílias que vivem na extrema pobreza, né, que de repente conseguem fazer um dinheirinho ali no dia a dia para se manter, a pessoa sem sair de casa, né, a fome chega, a fome não espera. Então, assim, é muito complicado. Então, eu espero que os governantes aí, eles tenham uma solução, né, principalmente remédio ou vacina, né, consigam descobrir alguma coisa para poder controlar e consigam retomar aos poucos a economia para que a gente não quebre de vez, tá ok? Vamos passar aqui para a minha tela? Tá, aqui, hoje é dia 30 de março, tá pessoal? Uma segunda-feira. Esse daqui é o índice futuro, tá? Da Bolsa de Valores. O mercado está aberto no momento, tá? Ela está até com uma alta aí de 1%, tá bom? Então, assim, certas atitudes que os governantes estão tomando, o mercado está esboçando uma reação positiva, né, porém a gente sabe que ainda tem muito a se fazer. A Bolsa, ela teve uma queda histórica aí, como já aconteceu outras vezes. Nossa, são 9h59 agora da manhã. Daqui a pouco vai estar abrindo a Bolsa de Valores para o mercado à vista, no mercado de ações. Esse mercado de índices futuros, ele abre às 9h da manhã, tá ok? Aqui, o índice, ele está subindo 1%. Vamos dar uma olhada aqui no dólar, no índice de dólar futuro. Dólar também subindo aí 0,87%, tá? Aqui no calendário econômico, aqui no investe.com, nós podemos ver aqui que alguns mercados também estão esboçando uma reação positiva, enquanto alguns também permanecem em queda. O fato é que é um momento de bastante indecisão. Só para vocês entenderem um pouco isso aqui, tá? Eu estou na parte de índice. Quando você entra no investe.com, você vem aqui em marcadores, mercados, perdão. Vem aqui em índice. E eu estou aqui em principais índices, tá ok? Para poder acompanhar o que está acontecendo. Aqui nos índices, tá? Que alguns daqui são as Bolsas de Valores. Quando aqui, essa bolinha aqui vermelha, essa bolinha, ela está em vermelha, significa que o mercado está fechado, tá ok? Então, essa daqui, essa variação foi do último pregão que houve, que no caso foi na sexta-feira, tá? E existem alguns índices que estão abertos. Por exemplo, a ASP 500 VIX, tá aberto, tá verde, tá vendo? Essas outras todas aqui estão abertas no momento, tá ok? Então, a gente dá para ver que é um cenário muito indeciso se tratando do mundo, tá? Algumas Bolsas aqui, como a Alemanha, a DAX, está esboçando uma leve alta, enquanto outras vêm caindo acentuada. Isso é um parâmetro que a gente vai ver por alguns dias ainda, tá? Mostrando aqui, tá, na carteira da minha esposa, que é a carteira de investimento com pouco dinheiro. Não fiz nenhuma alteração durante esse tempo, tá pessoal? Então, as ações são as mesmas, a mesma quantidade, tá? Você vê que tem várias ações aqui com oportunidades em quedas. Eu vou falar isso melhor. Inclusive, eu vou fazer um vídeo daqui a pouco com investimento nessa carteira. Tá, vou estar trazendo para vocês. Então, a carteira que estava aí com seus 30 e poucos por cento há poucos meses atrás, caiu para 2,96 com essa queda da Bolsa, tá? O que as pessoas perguntam e querem muito saber é o que eu faço agora, né? A Bolsa caiu, eu vendo minhas ações, eu não vendo minhas ações, o que eu faço? Tudo que eu falo, pessoal, é correspondente a um vídeo educativo, tá? Não é indicação de compra ou de venda nenhuma. Mas tudo depende da sua estratégia. Tudo depende dos seus investimentos, qual é a finalidade dele. Você é um trader que busca buscar, você está buscando aí uma rentabilidade de curto, médio prazo. Você é um investidor de longo prazo, você se torna sócio das empresas. Então, tudo depende dessas características que você vai ter nos seus investimentos, tá? Eu deixo claro sempre aqui que a minha modalidade de investimento é o by-hold. Então, é um investimento para longo prazo. Eu pretendo me tornar sócio das empresas e não realizar rentabilidade nelas, entendeu? Então, um cenário como esse, para mim, não muda muita coisa. Porque é um cenário global, tá? Um cenário de pânico. É onde não houve uma mudança nos fundamentos da empresa. Claro que... Deixa eu voltar a tela aqui, até mesmo para poder falar com vocês. Claro que toda paralisia, toda pandemia, ela traz umas consequências muito sérias economicamente, tá? O fato do nosso isolamento, das lojas, as empresas estarem fechadas, não estão funcionando, isso vai impactar em resultados de muitas empresas, tá? Principalmente o setor de varejo. O setor de varejo aí, ele vai sofrer bastante, né? Porque não são setores essenciais. Então, esses setores, eu acredito que eles sejam mantidos um pouco mais de tempo ainda fechados. E isso vai impactar bastante no balanço da empresa. Vai ter uma redução de números de funcionários muito grande, né? Ou seja, demissões, a gente já viu, para vocês que acompanham as redes sociais, aí já vimos vídeos que as pessoas, os empresários estão começando a fazer acordos com os funcionários, já tem uma demissão em massa, né? Isso é muito ruim, tanto para a economia, quanto para a pessoa em si, que está perdendo o seu emprego, está perdendo a sua fonte de renda, né? E sabemos que a maioria dos brasileiros, cidadãos aí, ele não tem uma reserva para poder se manter por um período, né? A pessoa vive ali sempre no limite. Ela tem o dinheiro do mês e ainda falta para completar o mês. Então, assim, isso é muito, bastante grave. Então, pós essa passagem que vai ter de isolamento, as atitudes que o governo, que os governos vão tomar daqui para frente, é o que vai mudar ou não o impacto social e econômico aí, principalmente nas empresas, tá? Mas vamos ter, sim, uma diminuição muito grande nos balanços da empresa. E isso vamos ter que analisar uma a uma, para saber qual é a nossa posição com relação a essas ações, tá bom? Vamos voltar ali para a tela. Então, aqui nós temos setores bancários, temos setores aqui de varejo, temos aqui setor de energia, construção, seguros, né? O setor automotivo, tá? O setor de papel e celulose, tá? O setor de consumo fora os fundos imobiliários, tá? Então, uma discussão que teve grande aí nos grupos, recentemente, foi pela questão dos fundos imobiliários, alguns estão se posicionando a parar, por enquanto, o pagamento de aluguéis, né? Os rendimentos mensais, né? O pessoal começou a entrar em um certo desespero. Então, assim, pessoal, é de fato, né? Por exemplo, o ABCP, né? É um shopping. Se o shopping não está abrindo, ele não está tendo o seu rendimento. Então, por consequência, ele vai acabar parando, né? De pagar por um período. Depois, quando passar essa crise, então acredito que volta a se restabelecer, volta ao normal, entendeu? Então, assim, vai ser posições que vai machucar muita gente, infelizmente, tá ok? Então, assim, para você que é investidor de longo prazo, a hora, no momento, né? Pelo menos eu penso assim, as medidas que eu estou tomando pessoalmente, eu não estou vendendo as minhas ações. Até mesmo porque não adianta vender nada no desespero, tá? Se você olhar para os grandes investidores, o Luiz Barsi Filho, por exemplo, ele já se manifestou com relação ao momento, né? Da economia. E ele mesmo falou e apontou, né? Eu estou comprando mais ações. Porque as ações, para quem investe para longo prazo, elas acabam se tornando bastante descontada, né? Ter uma liquidação, vamos dizer assim. Embora seja um momento de crise, um momento para a economia não seja bom, né? Para quem investe para longo prazo e tem uma reserva para poder aportar nos seus investimentos, o momento da Bolsa, para quem é investidor de longo prazo, é um momento excelente, tá? Eu vou trazer um pouco mais sobre a questão da carteira aqui no próximo vídeo, onde eu vou fazer o aporte. Tá? Voltando aqui para o nosso índice, o IBOV já deve ter aberto, o dólar ainda aqui, ó, permanece com quase 1% de alta. Então, vamos ver o IBOV aqui, como está agora no momento. O IBOV abrindo agora a 010, tá? O IBOV é a nossa Bolsa de Valores, o nosso principal índice da Bolsa de Valores. Então, ele acabou de abrir, tá? São 10 e 8 da manhã. O índice futuro, que é o Infoot, ele já está aberto aqui desde as 9 horas da manhã. Está aqui, ó, com 0,70, 0,60, 0,74 agora de alta. Então, esse é o momento do mercado, é o momento de decisão, né? Então, assim, até onde a Bolsa, ela pode cair, né? A pergunta que as pessoas fazem, né? Como é que foi a queda consequente disso? Muita gente quebrou, sim, com certeza. Muita gente estava posicionado, até mesmo alavancado, quando houve essa queda, as contas não aguentam e acabam quebrando. Não é para aqueles que investem, como eu sempre falo, para longo prazo, né? A queda não correspondeu muito, embora tenha um rebaixamento de capital muito grande. As pessoas falam, ah, eu tive prejuízo. Não, nós não tivemos prejuízo. Prejuízo você só tem quando você vende as suas ações. Aqui, se eu colocar aqui a carteira da minha esposa, eu não estou tendo prejuízo aqui de 10% na Itaúsa. Eu tive um rebaixamento, tá? De 10% no meu capital aportado na Itaúsa. Entendeu? Porque eu ainda não vendi as ações. Se eu vender, agora, nesse momento, eu vou ter um prejuízo aí de 10% nela, assim como 38% aqui no Banco Inter, enfim, em outras empresas. Mas você vê que uma carteira bem balanceada, embora esteja numa crise como essa, ainda conseguimos ficar positivo na carteira, tá bom? Então, tudo é questão de análise. É o melhor momento para se comprar? Se você tem uma visão de longo prazo, sim. Se você tem ações e você pretende ser sócio dessas empresas, você vai encontrar ações descontadas agora na Bolsa. Lembrando, tá, pessoal, que isso não é uma recomendação de compra, tá bom? Só estou fazendo uma análise de mercado. Ah, Wellington, o meu objetivo é pegar uma rentabilidade de curto prazo. O momento é esse agora? Aí temos que olhar um pouquinho com mais carinho. Porque, de acordo com as medidas que os governos vão tomando nessas semanas, eu já falei isso lá no grupo dos alunos, o momento decisivo agora da estabilidade da Bolsa são essas próximas duas semanas, porque vai ter muito balanço ainda. Eu acredito que a Bolsa ainda tem a possibilidade de cair mais, tá, por esse período dessas duas semanas, dependendo da decisão em que os governos forem tomar aí por diante, entendeu? Se a gente parar para analisar aqui, deixa eu botar no gráfico mensal, só para a gente dar uma olhada melhor aqui. Ah, nós estamos no link, deixa eu botar no IBOF. Tá, aqui só para a gente ter uma ideia. Nós já passamos por alguns períodos, tá, de crise, eu gostaria de trazer essa análise um pouquinho para vocês, tá? Então, aqui, nessa posição aqui de 2007, muitas pessoas não estavam na Bolsa, mas foi a grande alta da Bolsa, né, foi a empolgação que as pessoas tiveram logo depois que teve aquela crise no setor imobiliário, ou imobiliário nos Estados Unidos, que é onde veio, né, a famosa crise de 2008. Começou aqui em junho de 2008, e se a gente pegar aqui em apenas cinco meses, a Bolsa caiu em torno, algo em torno aí de 60%, tá, em cinco meses, então foi uma queda brusca, tá? Se você reparar que essa crise que se instaurou no mundo em 2008, para a Bolsa cair 60%, ela levou cinco meses, se a gente olhar, né, no sistema que nós estamos vendo agora, de pandemia, né, a Bolsa, essa comoção toda do coronavírus, se eu não me engano, começou, né, depois de fevereiro para março, né, mas vamos colocar aqui como se fosse em fevereiro, e em dois meses, tá, a Bolsa já caiu 46%, tá, caiu 46% e teve uma recuperação agora, né, voltando a um pico de alta, né, o que que isso reflete, tá, e o que que isso quer dizer para nós investidores, tá, o que que acontece? Tudo depois de uma grande queda, o mercado, ele vai começar a reagir andando de lado, como esse pico aqui, ó, você vê que ele veio até aqui embaixo, em 2008, voltou e começou a andar um pouquinho de lado, para depois, sim, o mercado, ele tomar uma reação e voltar a subir, ok? Se você analisar, aqui também, em 2011, final de 2010 para 2011, nós tivemos crises aí também, principalmente aqui no Brasil, aonde a Bolsa, ela caiu, aqui, ó, 49%, 50%, né, em 62 períodos, isso, ou seja, em cinco anos, né, em cinco anos, a Bolsa caiu direto, tendo uma retomada em 2016, que foi essa forte alta que a gente teve agora, né, em um período de quatro anos, nós tivemos aí 218% de alta, tá, então, assim, foi uma alta histórica, então, a Bolsa, ela se movimenta sempre em ciclos, tá ok, pessoal? Nós já tivemos diversas, diversas crises econômicas, não só no Brasil, assim como, como no mundo, tá, já tivemos outras pandemias, é, uma das mais recentes aí, foi o H1N1, né, que foi tão séria quanto ao coronavírus, né, tudo bem que não teve uma comoção tão grande, assim, das mídias, aí já envolve questão de governo, e eu prefiro não me entrar nessa questão política partidária, tá, só para deixar claro uma coisa para vocês, é, eu não sigo partido político nenhum, nem sou a favor de partido político nenhum, tá, eu acho que, eu gosto sim da política, mas, deixa muito a desejar os políticos, tá ok, então, assim, ah, porque o A foi melhor do que o B, porque se fosse o B, faria melhor do que o A, né, então acredito que não, eu acredito que sim, isso é um sistema, tá, onde existe muita manipulação, é, isso os números mostram, os fatos que acontecem mostram, enfim, não estou aqui para entrar nesse assunto, então, prefiro ser, nesse momento, neutro com relação à política, então, estamos aqui, mais para fazer a nossa análise de mercado, e colocar também a minha posição, tá, então vamos voltar aqui para a tela, então, o que que eu acredito, tá, eu acredito que essa bolsa, né, no limite que nós estamos ainda, por essas duas semanas, isso daqui, aonde o ponto que ela está aqui, justamente, que na, na, na ponta da cruz aqui, até, justamente, a maior queda dela, que é de 61 mil, né, que aí corresponde 18%, eu acredito, que isso ainda vai perdurar, o mercado andando de lado, dentro desse range, tá, então, ou seja, ele vai ter uma forte queda, logo em seguida, vai ter uma forte alta, e assim, o mercado, ele vai andando de lado, né, justamente, por quê? por que que acontece, né, por que que o mercado anda de lado, em determinados momentos, vai, são momentos de indecisões, tá bom? Momentos em que o investidor, ele ainda não tem uma certeza, do que que vai acontecer, seja no fator econômico, seja no fator social, como seja agora, né, no coronavírus, então, esses momentos de indecisões, o mercado, ele começa a andar de lado, né, ou seja, ele sobe, tem uma subida expressiva, depois dessa subida, acontece sempre alguns fatores, aonde ele desce tudo aquilo que ele subiu, então, ele começa sempre a andar, naquilo que nós chamamos de range, é o spread, é a diferença entre a baixa, que ele, que ele se formou, e aquela recuperação de alta, que ele bateu, então, ele fica andando, dentro desse intervalo de tempo, sempre nessas subidas, e descidas, tá, então, o mercado, ele tente a fazer isso, durante um tempo, até mesmo, para os investidores, ele retomarem, o ânimo, e voltar a investir, o mercado, tomar um direcionamento, seja ele de alta, ou seja ele de baixa, né, se houver mais algum pânico, mais algum histórico, do que a pandemia, está se agravando, está matando mais pessoas, é possível que a Bolsa, venha com os analistas, né, do mercado, eles fizeram as projeções, voltar a Bolsa, de repente, aos 40 mil pontos, é possível de acontecer, tudo isso depende, de como vai reagir, é, a interferência do governo, em controlar, ou não, essa pandemia, tá, eu acredito, tá, nessas próximas duas semanas, vai ser duas semanas decisivas, aonde, acredito que medidas, do governo, vão conseguir controlar, o vírus, os ânimos dos investidores, vão retomar, né, vamos até olhar aqui, a questão do dólar, que eu esqueci de dar, uma olhada aqui, então, o dólar aqui, deixa eu botar, no gráfico de água, ó, o dólar hoje, ele está com 0,94 de alta, mas se você parar, para analisar, não é muito comum, o dólar, ele andar junto, com o Ibovespa, né, normalmente eles andam em paralelo, eles andam ao contrário, tá, então, se o dólar está subindo, a bolsa está caindo, ou vice-versa, se a bolsa, ela começa a subir, o dólar, começa a despencar, né, mas por que isso, é, simples, tá, então, quando a gente ouve, né, nas notícias, ela está saindo grande quantidade de dinheiro estrangeiro da nossa bolsa, faz a bolsa despencar, assim, eles começam a ser injetado esse dinheiro, na moeda americana, ao consequentemente, o dólar começa a ter um efeito contrário da bolsa, bolsa caindo, dólar subindo, batendo a casa aí de 5 reais, tá bom, 5,8, 5,10, tá bom, isso aqui é o índice, tá, futuro do dólar, tá ok, então, para isso existe, né, swap cambiais, onde o Banco Central, ele tenta controlar um pouco, para não ter, uma alta tão expressiva, assim, do dólar, vai ter que tentar controlar, né, nós temos visto que, o Banco Central ali teve interferência, porém, não está conseguindo controlar muito, porque a euforia e o pânico, ela traz consequências que não, não consegue, às vezes, ser controlado, então, a bolsa aqui começou a cair demais, o dólar começou a ter uma forte alta, tá, se a gente colocar aqui no gráfico mensal, só para a gente ter ideia, tá aqui, ó, o mês de março, o dólar, só nesse mês, o dólar está com uma alta de 14%, chegou a bater quase 17%, tá, então, assim, ele teve um pico de alta muito forte, enquanto o nosso IBOV, teve aí uma queda só nesse mês, de 27,84%, então, só nesse mês aqui, a queda da bolsa, até o momento, né, com essa recuperação, que teve aqui, 27,84%, então, pessoal, quando para aqui, quando você para, com o mouse em cima do candle, aqui vem as informações, tá, tá vendo, aqui vem as informações, como eu botei no gráfico mensal, ela está pegando o último mês, basta você tirar o seu mouse da tela, tá, que vem a variação do último candle, que está sendo analisado, como nós estamos no gráfico mensal, o último candle é do mês de março, então, estamos com uma queda no mês de março, de 27,95%, do IBOV, isso porque teve uma recuperação muito boa até o momento, tá, então, isso é uma perspectiva de mercado, aonde as coisas, elas podem se ajudar, ajustar, lembrando, tá, pessoal, deixa eu só informar uma questão para você, o mercado, ele, ele costuma precificar nesses altos, tá, então, não quer dizer que a bolsa está tendo uma alta hoje, que hoje está tendo uma melhora, tá bom, então, assim, o mercado, quando ele tem as informações, antes das informações veicular nas mídias, ele já esboça uma reação, é o que nós chamamos do mercado, ele precifica as coisas, tá, então, às vezes, a gente vê uma alta, não tem noção do porquê que aquela alta está acontecendo, ou assim, uma baixa, o mercado já antecipou determinado movimento, que era para acontecer, então, no meu ponto de vista, tá bom, essa recuperação da bolsa de valores, como eu falei, ele vai permanecer ainda, esse é um ponto bom, tá, da gente enxergar, porém, acredito que ainda essas duas semanas, ele vai ficar passeando, tá, nesse, nesse range, aonde teve essa queda e essa recuperação dela, tá bom, então, espero poder ter ajudado, tem muitas perguntas, tá, no meu canal do YouTube, eu provavelmente não vou conseguir responder todo mundo, lá, respondendo pessoa por pessoa, mas eu vou separar as dúvidas mais comuns, vou trazer a resposta dessas dúvidas em vídeo para vocês, tá, vou também gravar os novos vídeos do imposto de renda, tá, de 2020, porém, eu tenho uma playlist, que são os vídeos do ano passado, não houve mudança, tá, na, na forma de declarar o imposto de renda, então, aqueles vídeos estão valendo, vai ajudar vocês, eu vi que está tendo bastante comentário em cima deles, tá bom, e eu espero agora, essa semana já está trazendo, esses novos vídeos para vocês, eu hoje ainda vou gravar o outro vídeo de investimento daqui a pouquinho, depois de lançar esse, eu já devo estar lançando o outro do investimento com pouco dinheiro, aí nós vamos falar um pouquinho mais concentrado na carteira e nas ações que a gente toma nesses tempos de crise, tá ok pessoal? Então, um grande abraço a todos, se você não é inscrito ainda no canal, não esqueça de se inscrever, dá aquele like, joinha, deixa o seu comentário, essa crítica, sua sugestão, é sempre bem-vinda, e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos, que precisam, de repente, nesse momento de pânico, ter uma noção do que está acontecendo no mercado, tá ok? Então, um grande abraço a todos, Deus abençoe, até a próxima.